Onde há fumaça, eu vou pelo céu, mando o pirata direto pro réu, pode imaginar, não me conformei com a sua escapada, enchei louco e tal pra lutar contra o mal, enfrentar o mundo em Guaralá em Alabasta. Salve, salve mano, som do kaito agora, ilimitadas espadas, Archer, de Fate Stay Night. Engraçado, né, espada e o nome do cara é Arqueiro, né, você também acha que tá um negócio errado aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram e link na descrição do meu rap mais recente, que é o do Smoker de One Piece, beleza? 3, 2, 1... Um homem vagar, dentre ilimitadas espadas, sem algo que realmente o importe, quem deu tudo por todos, em troca não recebeu nada, nada, nada. Parece muito Enigma, é que isso? Fala! Fala, Gularte não é? Gularte não é? Infelizmente eu não caio mais nessa, meu querido, não vou ver uma porra de vídeo nenhum. Mas obrigado pelo follow, meu irmão. Não vejo vídeo de quem é recém-chegado, cara. Já tô trollado o suficiente, uma vez. Tô bonitão, cara, hein? Tudo bem feito, família. Tô mesmo, mano. Live, vídeo é meio que não ganha ponto, esse cara vem zoar meu prontão aqui. Eu vou no trabalho dele de cago no chão, na casa dele, vou cagar no chão, e na casa, porra. Excelente. Os caras têm essa pegada, né? Fazer o rock. Olha. Ele fez tudo, meu cabelo. Ele salvou minha vida, por que ele te sugou. Vou ser herói da justiça. De fogo é seu sangue, divido seu coração. E seu corpo é composto por lâminas. Dentre todas as batalhas, nenhuma ele recuou. Que ele te sugou, um herói, por ti me tornar. Mas pra salvar todos, eu juro, o melhor tem. Não é suficiente me perdendo aos poucos. Isso não é nada igual aos meus sonhos. Parece que tá falando que o sonho dele é nada. Eu encontro um jeito de acabar com tudo isso. Como espírito heróico, matar o meu eu antigo. Não é zero. Então venha. Fora e saiba que nada. Onde atravessa? Aria. Vem essa broxa. Então descubra quem sou. Eu sou em meu girão. Eu quero matar você em mais nada. Vê comigo o rei do sac. Se não aparecer dentro de um dia, farei questão de matar. Cara, tudo puro sonho, sonho esse que não é céu. Até o dia que acordar e perceber que meu é eu. Sou moleque que não sabe de nada. Onde teve seu fim? Um mundo de imitados espais. Tracy, eu conheço o homem. Nem sei que não parará de mais além. Tudo que faz em vão. Só bota isso na sua mente. Você consegue evoluir ilimitadamente. Me botando de frente um antigo espelho. Quanta crueldade e destino. Eu não sei se vale a pena no momento. Destruir um sonho tão lindo. É o Tarquio Ganesh. Agora é com você. E tosar. Você ainda deve viver. Peço que no fim. É uma vibe mildante no look dele. Só que... Olha, simpático. Se o mundo me der. Vai ser muito bem animado o peito. Eu sei mais que já aguentou demais. Meu corpo é com força de limitar esses plans. Aquele que já fui, já não restou mais nada do que eu sou. Aquele que já foi. Eu sou. Insano. Insano de bom. Principalmente esse refrão. Principalmente esse refrão. O refrão realmente me deixou muito empolgado. Eu gostei. É... É só... É a voz do Caeto mesmo, né? É. Engraçado que a voz do Caeto está muito parecida com a do... Do... Enigma. Ah, o instrumental que eu fiz. Quem fez foi o Henrique Mendonça. Que maneiro, cara. Não sabia que o Henrique Mendonça fazia produtos assim. Ficou muito boa. Caramba. Henrique, parabéns, cara. Realmente... Realmente... Eu não... Fiquei surpreso. Fiquei surpreso. Maneiro mesmo. É difícil falar sobre o personagem, porque eu não conheço. Então, só vou avaliar do meu ponto de vista da obra. Eu achei ele um som bom até o momento ali do refrão, onde ele realmente se destaca, evolui e tal. E eu acho... Eu gosto das escolhas que o Caeto faz. Por exemplo, na hora da letra que... Tá ligado? Que ele faz isso na letra. Eu acho maneiro. Acho interessante. Eu não costumo fazer, mas acho bacana. Quem faz... E... Pô... Drive na voz... O... Sabe? Mas é uma história que me pareceu interessante. Me deu curiosidade de ver... Deu curiosidade real de ver os sons... O som não. Ver o anime de Fate. Fate, Fate Stay Night. Muito bom. Ah, é isso. É isso mesmo. Se você gostou, querido, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Chama geral pra colocar a gente. Chama geral pra colocar a gente aí. Segue no Instagram, arrobaDibsOficial. E primeiro link na descrição do meu som mais recente de... One Piece Smoker, o Caçador Branco. Muito obrigado. Vocês são fodas. Valeu mesmo. Tamo junto. Fui! Tamo junto.